Eu sou um artista popular da Baixada Fluminense, trabalho com diversas linguagens, ou seja, música, teatro, poesia, entre outras manifestações e performance, quase sempre com recortes afro-centrados, porque o nosso trabalho busca o resgate da autoestima, da dignidade, da memória e da contribuição do afrodescendente e do mestiço aqui na região. E nós estamos juntos no Fórum Mundial de Direitos Humanos por entendermos que é de fundamental importância a participação indiscutivelmente de todos os segmentos da sociedade, a fim de que nós possamos realmente estabelecer novos paradigmas comportamentais que possam nos levar à condição de dialogar direitos humanos em pé de igualdade com todos os componentes da aldeia global. Macedo Griot, presente no Fórum Mundial de Direitos Humanos, Baixada Fluminense, a gente está na luta, porque a luta e a vida nunca morrem. Legenda Adriana Zanotto